Oi gente tudo bem vamos falar de coisa boa não coisa boa não coisa boa é tirar sarro vou falar de coisa excelente de novidade vamos falar de 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 coisa que ninguém fala tá a da melhor marca de contratipos na melhor marca de contratipos do mundo na minha opinião essa é minha opinião tem muita gente que eu descobri e até esse exato momento do vídeo óbvio tá bom essa é minha opinião porque eu vou colocar o perfume aí ó essência e parece até um frasco de nicho nessa que de 100ml tá vendo o spray é uma loucura total maravilhoso spray vamos já mostrar apresentação que é tipo imitando metal é de metal até tá no frasco sóbrio e tem muitas marcas da perfumagem de lixo que tem esse tipo de pesquisar uma etiqueta um frasco o fácil que é bem pesado uma qualidade maravilhosa esse perfume aos 720 inspirado no Silver Mountain Water da Creed tá que lembra o cheiro dos Alpes Alpes suíços Alpes suíços não os Alpes franceses Alpes franceses tá gente só corrigindo aí gente eu achei eu achei a melhor marca de contratipos do mundo em termos de desempenho em termos de de apresentação acho que vai vai perder para os contratipos de Dubai que os caras são fera né mas perdão mas vou dizer para vocês só nisso mesmo mas essa essa apresentação não deixa a desejar uma apresentação sóbria e limpa é minimalista que fala né tá aí seu setecentes e vinte Silver Mountain Water que eu sou apaixonado se transformou no meu Creed vamos dizer assim no meu Creed favorito né demorei até para conhecer esse perfume fiquei mais no Avento tal e e no e no Jardin de Amalf mas hoje eu eu esse é o que mais minha minha apetece tá setecentos e vinte e sem se a marca essência é uma marca de inspirados contratipos da Europa vou ser bem objetivo tá vamos falar da finalidade já vamos falar da finalidade similaridade mil por cento a fixação desse perfume vamos já apresentando tá a fixação dos perfumes na minha pele ficou 16 horas repito 16 horas a projeção foi quatro horas com chamando bastante atenção dentro dessas 16 horas toda hora eu sentia o perfume tá porque a matéria-prima é caríssima caríssima tá para fazer um inspirado desse a similaridade absurda fixação absurda o desempenho é absurdo estou falando a realidade gente eu estou falando a realidade apresentação eu achei bonita tá eu acho que os contra que nem eu falei que os inspirados ou contra tipos do Reino Unido Dubai são melhores claro né gente mas no modo geral para mim seria tudo nota 10 só apresentação ficou a nota 9 aí mas também a melhor marca de contratipo a qualidade desse perfume é fenomenal quando você borrifa esse perfume na pele você já impactado pela qualidade surreal e de astronômica eu vou repetir para você tá você impactado pela qualidade surreal desse perfume parece que você está borrifando o perfume original em um frasco que não é do original simples assim ponto e basta o que que eu falo para você vem aquele cheiro da da do cassis que lhe cheiro sítio que lhe cheiro do do chá levemente metálico que o silver monta o water tem ele foi bem refrescante que ele perfume é com cheiro de cheiro masculino aquele perfume um cheiro exclusivo perfume especial tem até um leve uma leve nuance verde nesse perfume né é um cheiro muito especial muito exclusivo é um perfume refrescante que não 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 é um cheiro comum na minha opinião é muito sofisticado e a marca essência e perfumes fez a gente eu conheci outros contratipos desse perfume não tô desmerecendo outras marcas dos Estados Unidos até mesmo do Brasil de contratipo gente não tem como isso aqui ó é uma piada incrível gente aí você gosta do perfume refrescantes aquele perfume do trabalho para o escritório até mesmo usar a noite você gosta do perfume igual eu uma vibe mais limpo uma vibe mais clean 720 ó esse é o perfume repito quatro horas de projeção ininterruptas chamando atenção e 16 horas de fixação a detalhe a qualidade é astronômica você você que tem perfume de lixo você tem perfume de lixo é exigente eu tenho certeza que você vai gostar dessa fragrância você pode usar o seu perfume de lixo final de semana e esse aqui ó você pode usar ele na semana para economizar o perfume de lixo muita gente faz isso né esse perfume se eu não me engano vai pagar os quase uns dois mil reais e aqui ó e na essência você não vai ter muito menos muito menos vai pagar muito menos tá isso aqui é nota 10 em tudo isso aqui é uma piada gente não dá nem graça falar gostou dessa novidade no Brasil eu estou embasbacado eu estou embasbacado com a qualidade com desempenho isso é uma piada a tiração de sal na forma de conta típica porque o negócio é absurdo de bom muito mas muito bom eu tenho certeza repito satisfação garantida o seu dinheiro de volta se até sete dias você não gostar você pode reenviar o seu produto você pode enviar o seu produto e nós fazemos a devolução gente incrível tá vai ser um hype no Brasil tá avisando eu tô teorizando aqui tô fazendo um rumor eu tenho certeza que vai ser um hype no Brasil por conta da qualidade o custo-benefício tudo isso eu tenho certeza que a galera vai se amarrar nessas fragrâncias tá totalmente exclusiva diferenciada conforme o pessoal for pedindo a gente vai abrindo mais itens no site dando uma maior variedade tá bom eu falei agora do essencialmente 720 inspirado no creed silver montão water perfume um dos meus contratipos preferidos já tá bom isso é superior eu digo para você que essa é a melhor marca de contratipo do mundo e você você vai testar você vai ver a qualidade disso você vai se assustar com a qualidade você vai você é insano 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 a qualidade desse eu tenho certeza absoluta que você vai ter muitos outros perfumes dessa marca canal gravata essa perfumada trazendo exclusividade diferença variedades tem muitos outros perfumes lá no site como de nicho inspiração de nicho como epic man da marca moage alexandria 2 a endímio da penharingons e outras fragrâncias lá corre lá no site da barra decantes eu vou ficando por aqui um abraço perfumado fui tchau tchau